Vem cá A menina malina se aquieta no meu aconchego Não espere janeiro pra me namorar Comprei nossa cajuína e trouxe a pimenta de cheiro Não falta mais nada, só o aluar Teus dengo, menina, é de me doidar Tô me vendo da dor desse amor, faço tudo só pra te agradar Eu dou meus cochilos, acordo nervoso Te procuro, corro feito um louco Já não posso fechar, mas meus olhos cê vai se danar Eu corro pra lá Corro pra cá Eu corro pra lá Corro pra cá Vem cá, menina malina se aquieta no meu aconchego Não espere janeiro pra me namorar Comprei nossa cajuína e trouxe a pimenta de cheiro Não falta mais nada, só o aluar Teus dengo, menina, é de me doidar Tô me vendo da dor desse amor, faço tudo só pra te agradar Eu dou meus cochilos, acordo nervoso Te procuro, corro feito um louco Já não posso fechar, mas meus olhos cê vai se danar Corro pra lá Corro pra cá Corro pra cá Como pra cá Como pra lá Como pra cá Como pra lá Como pra cá 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 Como pra cá